Olá para todos sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como morreram os artistas brasileiros que fizeram sucesso na década de 80 se você viveu a década de 80 provavelmente ouviu todos os artistas citados neste vídeo os anos 80 no Brasil foi uma década inesquecível cheia de mudanças exageros e muita novidade no ar uma mistura de cores música novelas política e moda que parece que nunca saiu de moda a música brasileira dos anos 80 foi uma verdadeira montanha russa de sons estilos e ideias se hoje a gente fala que a música está cada vez mais diversificada imagina na época em que tudo parecia estar acontecendo ao mesmo tempo e aí E o Brasil estava saindo da ditadura respirando novos ares e cheio de jovens querendo fazer barulho a galera de a galera dos anos 80 estava faminta por novidade por liberdade e isso foi muito bem traduzido na música primeiro temos o surgimento do rock brasileiro com força total as músicas falavam sobre as angústias medos revoltas e amores da juventude cheias de reflexões e críticas sociais protestos contra as injustiças e desigualdades do brasil era uma época de transição política de fim da censura e essas bandas traziam essa vontade de falar o que quisessem sem medo e aí 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 outro fenômeno foi a explosão da mpb que já era forte desde os anos 60 e 70 mas nos 80 veio com uma cara mais leve letras mais e mais românticas mas que ainda refletiam o contexto da época a década de 80 também viu uma mistura inusitada de samba e funk com a chegada do pagode que começava a ganhar força nos bares e nos subúrbios no final dos anos 80 o sertanejo começou a ganhar popularidade em todo o brasil com músicas que cantavam histórias do campo e do amor na época o sertanejo tinha uma pegada mais tradicional e o sucesso só foi crescendo até virar o que é hoje é impossível falar de música dos anos 80 sem lembrar também das músicas bregas e românticas o brega da época muitas vezes desprezado pelos críticos era sucesso absoluto entre o povo eram músicas que mesmo exageradas falavam diretamente dos sentimentos e dramas da vida cotidiana e aí o a verdade é que a música brasileira dos anos 80 foi como uma festa que ninguém queria acabar os anos 80 que a música brasileira Os anos 80 foram uma época de muitas contradições. O Brasil ainda tinha desigualdade, muita pobreza e dificuldades, mas o espírito de mudança e de esperança era muito forte. Todo mundo queria estar junto, fazer parte de alguma coisa. A galera saía para dançar nas discotecas, e as festas tinham uma energia que a gente vê pouco hoje em dia. Foi uma década em que tudo parecia ser possível, em que a galera estava se encontrando, experimentando e testando os limites. Foi uma época em que o Brasil realmente se permitiu ser um pouco mais leve, mais criativo, mais colorido. Amém. 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 Os anos 80 foram tudo isso e mais um pouco. Uma mistura maluca de alegria, tensão, otimismo e exagero. A década foi uma explosão de cultura, moda e música. Mas, acima de tudo, foi uma época que marcou pela liberdade e vontade de fazer diferente. E você o que acha? Qual dos artistas brasileiros citados no vídeo é o seu favorito? Comente no canal. Deixe aquele like e se ainda não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva e ative as notificações para não perder os novos vídeos lançados clicando no sininho e até o próximo vídeo.